Cada um quer um pedaço, é river, é bezerra, todo mundo querendo levar um pedacinho Rapaz, do lado de lá a coisa tá feia, viu? Ó o bala de gato! Pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar Eles tão percebendo que o barco vai afundar Pule você também, pule pro lado de cá Pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar Eles tão percebendo que o barco vai afundar Pule você também, pule pro lado de cá Mas com o seu telefone só tocando Atende aí que a gente querendo pular Simão da campainha está tocando É o povo chegando pronto pra se declarar Pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar Eles tão percebendo que o barco vai afundar Pule você também, pule pro lado de cá Pula, 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 pula sem parar O povo está pulando e não consegue mais parar Eles tão percebendo que o barco vai afundar Pule você também, pule pro lado de cá Até o pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar Pula, 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 pula